Sim, o Delaço, e vem representando a cidade de Pelotas, letra de Cristiano Turon e música de Matheus Simões. O avanjo é coletivo e já está no palco para defendê-la, no baixo, Fernando Penteiro, Tiago Souza no violão base e nos violões solo, Matheus Simões e Júnior Pereira. Guardas entrançadas no carro, doze braças aquelentes, mantendo toda a essência e o meu grande bate-paula. Trazemos dentro da alma, em tudo aquilo que eu refaço, na ternura de um abraço, fazendo um chum pelo ar. E está também para cantar, assim, no seu laço. Vamos receber com muito carinho a interpretação de Cristiano Artão Gomes e Richard Pereira. Aplausos 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 Vem com um abraço, ninguém chega sem aviso É a porta lá dentro de um piso e dentro do corpo te exigar Se o campeão se assustar, que resta só no entronenso Se o campeão se assustar, que resta só no entronenso Se o campeão se assustar, que resta só no entronenso Se o campeão se assustar, que resta só no entronenso Se o campeão se assustar, que resta só no entronenso Se o campeão se assustar, que resta só no entronenso Se o campeão se assustar, que resta só no entronenso Se o campeão se assustar, que resta só no entronenso Se o campeão se assustar, que resta só no entronenso Se o campeão se assustar, que resta só no entronenso Se o campeão se assustar, que resta só no entronenso Mas te trazemos em chão, Senhor do Laço-Foleira Mas te trazemos em chão, Senhor do Laço-Foleira